Olá, muito boa tarde pra você que tá com a gente, uma boa semana, tudo bom? Tudo bem, Dudu, tudo certo. Final de semana foi tudo tranquilo? Foi tudo tranquilo, tudo beleza. Sem futebol, sem nada? É, até fui dar uma olhada ontem lá na Arena Condá, no Municipal de Futebol de Campo. Cheguei lá no finalzinho do jogo da decisão da Série Ouro, anjos da bola acabaram ficando campeões. Estão voando. Estão voando, ficaram campeões e nos pênaltis, ganharam do Belvedere nos pênaltis, é mais um título. Parabéns ao anjos da bola e o Maranhão, e o Maranhão foi o campeão da Série Prata. Então, parabéns aí aos campeões ontem, bom público ontem lá na Arena Condá, na decisão do Municipal de Campo. E bacana que a decisão foi na Arena Condá. Na Arena Condá, exatamente. Daí liberou o gramado, que agora passa por recuperação, visando a próxima temporada. É isso aí. E na noite de hoje ocorre a Assembleia do Conselho Deliberativo da Chapecoense para a aclamação do grupo que irá assumir o comando do clube nos próximos dois anos. Apenas uma chapa se inscreveu no processo eleitoral e ainda nesta noite será realizada a posse dessa nova diretoria. Portanto, a partir de amanhã, o Verdão passará a ser presidido por Alex Passos e Valdecir que ela será o vice-presidente de futebol. Claro que a diretoria tem outros membros, mas destaque para o presidente e também para o vice-presidente de futebol, que são os principais responsáveis por comandar o futebol da Chapecoense nas próximas duas temporadas. O desafio era grande nos últimos dois anos, agora segue sendo grande, mas pelo menos com a parte financeira estabilizada. É a parte financeira e administrativa organizada. E aí a gente vai repetir aquilo que a gente tem falado já nos dois anos praticamente, de que o trabalho desta diretoria no que diz respeito à questão financeira e administrativa foi muito bom. Foi um trabalho excelente. Reorganizaram o clube, essa diretoria que está deixando o comando agora, que é presidida pelo Neymar Idana, que sai com o sentimento de dever cumprido, porque alcançou esse último objetivo, que a permanência na Série B seria muito ruim para o Neymar Idana deixar hoje a presidência, com a Chapecoense na Série C seria um constrangimento muito grande. Mas ele, juntamente com os demais dirigentes, conseguiram manter a Chapecoense na Série C, a muito custo, com muito sofrimento, todo mundo sabe como foi na última rodada. Mas o clube, nesse momento, está organizado administrativamente e financeiramente. E isso aí dá um fôlego e nos dá uma perspectiva de que os dois próximos anos vai continuar com a organização e com a austeridade financeira, mas que vai ter um pouquinho mais de poder de investimento para o futebol, que é o produto final da Chapecoense. E é isso que se espera desta nova diretoria, que faça um futebol melhor daquilo que a gente viu nos últimos dois anos. E nós estaremos aqui, como sempre, para apoiar. E torcendo, qualquer um que assuma a Chapecoense, a gente vai torcer muito para que faça um bom trabalho e faça a Chapecoense voltar a crescer dentro e fora de campo. Mas, naturalmente, que dentro deste percurso, se houver necessidade de cobrança e de crítica, vai ter também, porque essa diretoria não é nada diferente de todas as outras que passaram pela Chapecoense. Isso aí, Badá. E a Chapecoense anunciou na manhã de hoje a contratação do atacante Osman. Jogador de 31 anos, assinou o contrato até o fim da próxima temporada. Será a segunda passagem dele pelo clube. Ele esteve aqui em 2017 e 2018, disputou 44 partidas, fez dois gols. E, neste ano, o Osman defendeu o Botafogo de São Paulo na Série B. É a terceira contratação anunciada pelo Verdão. Por falar em Botafogo e também atacante, o Leandro Pereira, que negociava com a Chapecoense até semana passada, foi anunciado pelo Clube Paulista. Jogador de 32 anos, vai defender o Botafogo de São Paulo, que segue sendo adversário da Chapecoense na Série B do Brasileiro. O Verdão até teve perto de trazer o jogador, mas acabou desistindo da contratação Badá. Praticamente uma troca aí, né? A Chapecoense, que estava com o Leandro Pereira praticamente certo, né? Estava tudo pronto para contratar. Não foi questão financeira, né? Não, não. Foi uma opção técnica da Chapecoense. Quem avalia, comissão técnica, diretoria, departamento de futebol, avaliou que, tecnicamente, o Leandro Pereira, porque não foi bem nos últimos dois anos aí, não seria a contratação ideal. Mais ou menos isso, né? Isso. E aí, até que a parte financeira é mais ou menos assim. Tem o valor X. Em vez de colocar esse valor X no Leandro Pereira, vai pegar esse valor X e colocar em outros nomes. Então, não é uma questão puramente fácil. Não foi questão financeira. Que era o que todo mundo imaginava. Não, não, o Leandro Pereira é muito caro, não. Então, se é uma questão técnica, certamente estão atrás de um centroavante melhor do que o Leandro Pereira, que a gente conhece bem e que é bom jogador. Mas, a avaliação da diretoria, comissão técnica, departamento de futebol, é de que, tecnicamente, não seria um bom investimento. Então, se imagina e se espera que vão contratar um centroavante de uma qualidade técnica melhor do que a do Leandro Pereira.